Música Bem-vindos a mais um vídeo no canal Olha só o tamanho desse peixe Mostra aí menino, vê direitinho Ele inteiro Caraca, menino que lindo Aí tem os outros que a gente Tinha comprado na semana santa Nós não estamos mais no tempo Da páscoa, mas ó Aí tem o outro Menina, pese a Deus Pense Oi gente Hoje o vídeo vai ser De comprinhas A maior comprinha que a gente já fez Compras de supermercado Compras de coisas necessárias E... Gente, vai ser a maior compra que a gente já fez Eu não sei quanto que vai dar Mas eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Vocês viram, né? O vídeo De agradecimento aí Da inscrita Que nos ajudou, né? Que nos presenteou Com essa quantia E... Eu estou aqui agradecendo novamente Que Deus abençoe muito A vida dela E por mais pessoas assim no mundo, gente Porque tipo Eu e o menino velho A gente estava refletindo Num mundo com tanta gente ruim Tem uma das pessoas Que quer fazer o bem, né? Nossa, gente Eu estou muito feliz com isso Muito feliz E hoje o vídeo vai ser de comprinhas De coisas necessárias mesmo Que a gente estava precisando Vocês viram aí no vídeo A gente falando, né? Que a gente estava precisando Comprar algumas coisas Mas no momento A gente estava comprando Só o necessário do necessário, né? Mas Deus é maravilhoso Olha, se você está passando Por alguma luta Deus está vendo tudo Se você está passando Por alguma necessidade Seja financeira Seja de comida Deus está vendo tudo E Ele vai atuar Na hora certa Deus vai agir Atuar não Deus vai agir Na hora certa Tá bom? É só confiar nele Entendeu? Confia em Deus Que Deus vai te dar Uma vitória grande Assim como Ele nos presenteou Que foi pelas mãos Dele, né? Através das mãos de Deus Que tudo isso aconteceu Na nossa vida, né? Porque Deus colocou Essa pessoa maravilhosa No nosso caminho E ela nos ajudou De uma forma enorme E é isso, gente A gente vai organizar Aqui eu vou organizar O almoço Aí eu vou lavar meus cabelos Pra poder fazer O pedido de cumprimento Pra vocês E não sair na rua assim, né? Pronto, gente E essa é a nossa roupa Que a gente vai fazer Pro mercado Um shopping normal Simples O lindo mais simples E é isso Lave os cabelitos Estão lindos e maravilhosos E agora vamos lá Pra nossa feira Gente, a gente saiu Tão empolgado de casa Que a gente acabou Esquecendo o caderno Com a lista Das compras Aí a gente já resolveu Umas coisas aqui na rua Na cidade E o menino velho Foi pegar a lista Porque a gente esqueceu Em casa Olha a mulher Aí eu tô aqui Na calçada da igreja Eu ia com ele Mas aí eu olhei assim Pra essa sombra Da calçada da igreja E disse Eu vou ficar aqui Menino velho Esperando Ai, Jesus Só sendo, né? Muita felicidade Pra esquecer o caderno E ele ter que ir no sítio Pegar Tinha que pegar Porque é muita coisa Pra comprar E eu não sei Decorado, entendeu? Oi A gente já tá no supermercado Mas eu tô morrendo De vergonha de gravar Ali está o carrinho da gente Ali atrás, ó Aí eu tô com a listinha, sabe? Oi A gente tá com a listinha aqui Notando as coisas A gente já comprou várias coisas Aqui, ó A gente tá morando Isso, ó Deixa eu mostrar aqui a vocês Espera aí Ó, a gente já comprou várias coisas A gente já pegou um carrinho desse grande E comprou muitas coisas ali Na parte de verdura Essas coisas, sabe? Aí tá ali embaixo Agora a gente tá comprando outras coisas Eu vou levar vocês Vamos Segura aqui Falta riscar o açúcar Riscar o açúcar Café descafeinado, né? Bota aí No meio No meio? É É ali Café descafeinado aqui, ó Vixe, parece que não vai ter Ah, tá na minha frente Gente, pra quem não sabe O café descafeinado Que eu tomo é esse aqui, ó O que tiver o nome descafeinado Na frente É o que eu tomo Café torrado no descafeinado R$9,99 E o menino vai comprar um descafeinado Cadê o descafeinado? Cadê o descafeinado? Aqui em cima Não, mas tem porque tem o potinho lá em casa, né? Aqui Aí a gente vai comprar desses Porque lá em casa tem um potinho Pode ser maior, né? Não é tudo assim É, tem pequenininho, né? Só pequenininho É Era pra ter maior O que tem maior É... Pronto, o que a gente comprou naquele dia foi esse, ó De 100 gramas Que era R$10,00 Não tem um que a gente tem de 100 gramas Comprar esses, ó Dois É 50 gramas Aí dois dá R$100,00 Ó R$2,80 R$100,00 E o descafeinado vai pegar daqui? Aqui do plato O plato tem grande, ó A chocolatada E é? R$7,50 esse daqui Esse aqui é R$7,50 É desse aqui? R$10,00 Deixa eu ver se... Esse daí é R$700,00, né? Não Olha, esse de R$700,00 também, ó R$7,50, ó Pra gente comer no final de semana Na verdade, ele come toda hora, né? E eu... Tô fazendo mais isso aqui pra comer no final de semana Final de semana... É bom dia do lixo Sim, vai pegar o leite, é? É Dia do lixo, gente Comigo aí no final de semana, agora, né? Depois dessa reeducação alimentar Eu vou mostrar tudo pra vocês Como é que eu tô fazendo Esse é o quê? Eu não compor Só tem ninho R$28,00 Deixamento E aqui é ali de R$27,00 Na casa aqui tá muito lindo É Vamos lá E olha lá É Tá mais caro, gente Aqui o leite No momento eu não tô usando muito leite Como eu já falei No dia do lixo Outro dia eu explico pra vocês O dia do lixo É o quê, né? Tá falando mais alguma coisa? Abra aqui Ah, como eu queria ter um assistente de nós vamos pra mim Tem que tirar isso aqui, ó Tira aqui o café descafeinado Nescafé 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 Café descafeinado aí na frente Em cima, ó Aí, ó Aí agora Palito de Arroz Peijão Bota aí Nessa parte aqui Não tem nada Não, nessa parte não Lá Agora saca o do azeite O azeite é do outro lado Aqui do lado de cá E aí E aí Aqui é meu rei Pra deixar ele aí, ó Pra deixar a interditona Tá aqui o azeite E aí Tinha dois senhores lá e o menino velho não aguentou não, já foi lá e já pegou, tá aqui, ó O azeite extravei, gente É, deixa ela aqui no café Mas deixa o carro lá Agora é a hora da ração dos nenéns Eu não sei É de qual? Dessa aqui? Sim, sim Pronto Faz esse pacote, né? Esse pacote aí É dela, né? É Gente, não era dessa É dessa ali, ó É de oito reais o filho A gente não só dá ração a ela, gente Dá ração e dá o arroz O arroz delas Que a gente compra O arroz delas é pra tá por aqui na casa aqui, ó A gente compra desse daqui, ó Tá R$16,00 Tá lá em casa R$16,00 A gente comprou R$16,00? Eu acho que foi, sei lá Era pra me ter filmado Tá meio complicado esse carrinho Não Ai, Jesus Ai, Jesus Bom brilhante É Gente, o menino velho Eu vou botar na ração no carrinho da mulher Da mulher não, um carrinho parado que tem lá Sim, agora eu vou comprar as bucha Vamos ver Comprar as bucha Bucha, bucha, bucha Bucha de lavar a louça Aqui, ó Aqui Ó, essa daqui, ó R$4,15,00, menino R$4,15,00 Essa aqui, ó É daquela pequenininha ou da grande? É da pequena Essa aqui, é da grande? É da que tem? Da grande? Não, essa é da grande Não, é da pequena É, tá lá no meio Quanto mais? Duas ou três, quase, né? É, né? Tá duas Vem oito aqui Não, tá bom Quatro de cada Tá bom Aí, cadê o bom brilho? Tá de quanto? Pega dois pacotes de bom brilho Não tem não? Preço Mais barato Não é caro não Deve ser alguns centavos, né? Dá O quê? As facas? Sim, menino, pai É, onde é o negócio de limpeza? Peraí, gente Vamos ver se a gente encontra faca Faca, faca daqui O que é isso? R$23,00 R$23,00? É Você que sabe É melhor essa Ou seria Olha, tesoura Mesmo tudo que a gente tá precisando Tudo na nossa cara R$9,00 Eu compro? Não, a lilás A lilás Deixa eu tirar Pronto Não tem colher de pau não, né? Aqui É, colher de pau não tem não Tem não Olha, tem uma espátula aqui, ó De pau Mas é fraquinha E é R$17,00 Não tem colher de pau não tem não É É Pronto R$23,00 R$1,00 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 Mas é tão fraquinha Acho que eu vou comprar só uma Tão fraca Vou comprar duas Acho que eu vou comprar duas, né? Se uma quebrar, a outra tem a outra Menina, velho Encontrei a colher de pau Mais R$8,00 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 Mas é fraquinha Aí eu comprei duas Se torar Né? Pronto Botou sabonete? R$8,00 É Ainda não Bote sabonete Prestou barba R$1,70 Pega o dois R$1,70 R$1,70 R$4,00 Para rapar o subapo O que mais? Sabonete, menina Sabonete O mais barato é esse R$1,35 R$1,35 O mais barato R$4,00 Não, menina Pelo amor de Deus O menino Um dia comprou Um pacote desse Mas também era só um cheiro Aí enjoava Diga R$1,35 Não, menina Compre desse Desse outro É R$1,35 Ali o preço Agora esse daqui É pra estar mais barato Mas não tem preço E qual? Tudo isso? É, vem É Comprar Esse aqui Aí um desse Um desse Dois de cada Outro desse Outro desse E outro amarelinho Pega aí Esse outro Amarelinho Pronto Agora essas músicas Vai dar direitatoral Dá seco Tá aqui Pegamos Enxago Antibucal Também Tchau Tchau Se inscreva. 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 Organizar pra Limpar tudo Higienizar tudo Ai, gente, que alegria Que felicidade Vocês querem que eu mostre a vocês Pacote por pacote Liguei o flash, gente Será que é bom abrir ali ou não interfere em nada? Não interfere em nada, não Gente, gente, comprou um sifão Que a gente tava precisando muito Desenrola, menino Vai desenrolando os sacos tudinho É, do nó, só o nó Ai, gente, a gente comprou um sifão Que a gente tava precisando bastante O menino velho tava precisando Olha só Esse aqui é o sifão duplo É multissifão duplo Que é pra pia, né? É lá de fora A pia é lá de fora E Agora eu vou mostrar aqui Tudo que o menino velho for desenrolando eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Quer ir pro outro lado, menino velho? Esse vídeo, por mais que ele ficar grande Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo Deixa eu ficar desse lado e vai pro outro Gente, aqui vai tá tudo misturado, tá? Vou mostrar tudo misturado Porque tá tudo misturado aqui Mas vamos lá Aqui é pera Que a gente comprou pera Eu gosto muito de pera, tá? Aqui é Como é o nome disso, menino? Lava-louças Esse aqui é o de maçã De 5 litros A gente sempre compra de 5 litros Porém, o que a gente tem ali já tá metade A gente resolveu comprar, né? Já que a gente ganhou esse presente Aqui é uma das águas sanitárias de 2 litros Tá ali, ó 2 litros A outra tá perdida por aqui, ó Mais 2 águas sanitárias de 2 litros E a gente comprou 3 SBPDs, ó Porque tá dando muita mosca de dia Muita mosca Aqui Temos os temperinhos Xilitol Essas coisas, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês Canela em pó Cadê? Amêndoas Cadê aqui? O que? Gengibre em pó Ameixa Tá aqui o xilitol O orégano O manjericão Sabe o que a gente tá precisando? A gente tá precisando do potinho Pra botar os temperos Né? Os potinhos Que tal a gente comprar depois, né? Os potinhos Olha, gente Castanha do Pará Farinha de aveia Gegelinho Açafrão Assim, eu tenho ali Mas como já tá acabando Aí não custa nada, né? Comprar mais E 2 reais, 100 gramas Tudo bem Aí aqui, ó Castanha De caju Chia O que mais? Semente de quinoa Sal rosa de Himalaia, gente Eu tava procurando loucamente isso aqui Loucamente E graças a Deus encontrei na casa de produtos naturais Bicarbonato de sódio Tem mais Cominho E de temperinhas Acabou Tá aqui Os temperinhos Tá tudo aqui Deixar aqui No cantinho E vamos pra cá Aqui a gente já mostrou Já mostrei também Isso aqui Eu já mostrei Mostrei não Aqui é mais temperinhos Ai Peraí Peraí que é vidro Se não quebra Tá aqui, ó Um vinagre balsâmico Tá aqui, ó Balsâmico Ui Aí Um arroz integral Pra fazer farinha de arroz Porque se Não tivesse Se não tivesse farinha de arroz Poderia comprar o arroz integral Pra processar E fazer a farinha de arroz Como é que processa? No liquidificador Né? Aí daqui eu vou fazer a farinha de arroz Assim Aí vamos botar aqui no cantinho Peraí, gente Eu vou guardar todos esses temperinhos Aqui dentro do pacote Porque senão Eu tenho medo de rasgar, sabe? Compramos uma vassoura também Aqui nesse pacote é o que? Ah, é a ração É uma das nenéns Tá aqui, ó Ração de cachorro Tá aqui Aí aqui nesse pacote Vamos tirar aqui O meu café descafeinado, né? Que eu já tinha mostrado a vocês lá Liguei o flash pra ficar melhor Porque como já tá a noite Aí aqui o Nescafé Que eu tinha mostrado pra vocês lá também A gente comprou dois desses De 50 gramas Porque o potinho que a gente tem ali É de 100 gramas Coloca os dois dentro logo E já dá 100 gramas O outro tá perdido O outro café desse Tá perdido por aí, gente Um achocolatado Pra eu comer no final de semana, né? Quando for meu dia do lixo Feijão Tem mais feijão aí Perdido Acho que tem mais um quilo por aí Palito de dente Uma farinha Farinha normal Farinha Que o povo faz farofa Farinha normal, ó Tá aqui Aí o saco eu vou botando pra ali Ai, espera aí que eu vou sentar Daqui a pouco eu vou tomar um banho Aqui nós temos um rexona Pro sovaco Uma faca Uma faca pra cortar carne Frango, essas coisas Aí aqui, ó Um sabão em pó de 5 quilos Eu sempre compro desse A gente sempre compra desse De 5 quilos Pra não ficar comprando De pouquinho em pouquinho A gente compra logo desse Aqui nessa saca Nós temos Os outros dois SBP Que eu disse que tinha comprado De 3, né? E aqui Nós temos um desinfetante De 5 litros Também de 5 litros O que dá pra gente Comprar grandão assim A gente compra Porque a gente já Economiza bastante, né? De tá saindo aqui Pra rua comprar e tal E já dá super certo Pra gente comprar esses grandão Gente, aqui, ó É Couve-flor Brócolis Berinjela O que mais? Abobrinha O que mais tem aqui? Só tem isso no momento Ai Pesadinho Aí aqui nós temos Alface Alface Uvas Um leite De 800 gramas Que o menino velho Comprou E o que mais Aqui nesse pacote? Só isso Aqui Nós temos Bolacha Tudo isso que eu comprei Pro meu dia do lixo Gente Tô conseguindo me controlar Assim Eu vou conversar com vocês Sobre isso Sobre minha reeducação alimentar Se vocês quiserem Então se vocês quiserem Que eu converse com vocês Sobre minha reeducação alimentar Deixem aqui nos comentários Tá bom? Isso aqui é bolacha Aqui o arroz Açúcar Açúcar O menino velho Comprou 5 quilos de açúcar Aí Outro quilo de arroz Aqui, ó E aqui nesse pacote É arroz e açúcar Aqui nós temos Cuscuz Mais um quilo de feijão Aqui, ó Ele pegou 5 pacotes De cuscuz 5 pacotes De cuscuz Aí aqui tá O outro pacote De Nescafé Ali Aqui, ó É inhame Aqueles dois pacotes É inhame Aqui É tomate Tomate E só isso No momento Nesse saco Agora vamos para o outro saco Aqui temos banana Batatinha inglesa Cebola aqui embaixo Pimentão ali, ó Pimentão Goiabas Tá aqui goiabas E ali Aqui É laranja Laranja Pra limpar isso aqui Dá uma preguiça Só Jesus Eu acho que eu vou jantar primeiro Pra depois limpar isso aqui Sem falar nas minhas pernas Que tá doendo Ficar em pé Aqui nós temos o que? Nós temos fígado Tá aqui fígado Duas bandejas Duas bandejas de fígado E o queijo de manteiga Aqui nessa saca Nós temos dois abacates Quatro mangas Dois abacates e quatro mangas Aqui nessa saca Temos dois cocos verdes Dois cocos verdes Aqui nós temos um amaciante Cinco litros De amaciante Ó Cinco litros E mais um vidro de água sanitária De dois litros, gente A gente usa mais essa, dragão Aqui nós temos o que? Dois abacaxis Dois abacaxis Aqui Mamão Mamão não, menina Foi mal É melão Melão Tá aqui, ó Melão Ali é uma banda De uma melancia, gente Quem gosta de melancia aí? Se não gosta É bom aprender a gostar, viu? Melancia é muito boa Pra tudo Aqui é um pacotinho De bagana Ó Eu comprei Vufas O menino vai comprou Esses biscoitinhos aqui Biscoito recheado, né? É De chocolate É pra mim Que ele sabe que eu gosto de chocolate De morango é pra ele E essas pipocas amarelinhas aqui É pra ele Que ele gosta mais dela Eu gosto mais de rufo Final de semana Me aguardo Aqui Nós temos Maçã Maçã Vagem Banana Cenoura Cenoura E dois Cocos secos Ai, ai Ali é dois Vidros de Vinagre Vinagre extra Virgem Aqui, gente Nós temos um Frango congelado Tá aqui, ó O frango congelado Esse bicho amarelo ali, ó E aqui Um quilo de carne Gente, um quilo de carne Quanto é que tá um quilo de carne Aí na cidade que vocês moram? Ó Um quilo de carne aqui Tá Trinta reais e doze centavos Olha só Ó Um quilo e setenta e seis Trinta reais e doze centavos Não dá quase nada, gente Olha só Não dá quase nada Na cidade de vocês Tá caro a carne Porque aqui Só Jesus na misericórdia Aqui Nós temos Os produtinhos de Higiene É Vamos dizer assim, né Bucha Bombril Pegador Essas coisas, sabe? Pregador de roupa Pregador Pregador Sei lá como é que vocês falam aí Aqui tem gente que fala Pegador E tem gente que fala Pregador Aqui, ó A gente comprou Menino vai pegar uns quatro Desse Aí tesoura Que a gente não tinha tesoura Aqui em casa Aí parece azul Mas é lilás, gente Essa cor é lilás Roxinho Aí sabonete Que vocês viram a gente Pegando Tá aqui Bombril Enxaguante bucal Aqui, ó O que mais? Prestou barba Tá vendo? Ó Pronto Aí essa parte aqui Mais o Rexona Pro menino velho E pra mim Essa parte aqui Eu já mostrei Já mostrei E já mostrei E pronto Não Falta esse Falta esse pacote Nesse pacote Ui Veio os absorventes Eu costumo comprar Desabsorventes Grande Assim, ó Noturno Mas que sendo pacotão Grande Como se fosse dois desses Grudado assim, ó Grandão Aí não tinha Aí a gente comprou Dois desses Sabe? É a mesma coisa A gente comprou dois Aí A gente esqueceu Sabe de que? Cotonete Tem muito, né? Ó Pastilha A gente chama de pastilha, gente Pedra sanitária Pra colocar no banheiro Assim, ó Aqui a gente chama de pastilha Aí a gente comprou quatro Dois de eucalipto E dois E dois floral O que mais? Mais um Rexona Então ao todo foram Três Rexonas Quatro Rexonas, né? Porque tem mais um aqui Foram quatro Rexonas ao todo E um bicho de papel higiênico Folha dupla Vem Leve doze Pague onze Tá aqui, ó Gente Liga uma lanterna Na minha cara aqui Gente do céu É muito complicado gravar aqui Porque quando é de noite Mas sei lá Não é daqueles bons Que fica Que mostra a realidade, né? Assim A realidade não tá tão escura Assim não Mas Peraí Deixa o menino ver aí Ligar aí Um negócio na minha cara aí Mas é isso, gente Olha só As comprinhas aqui Gente Tô muito feliz Na minha cara Mais papel de mim Mais Mais Vira assim Gente Dá pra vocês enxergarem Não dá? Pronto Gente, eu tô muito feliz Muito obrigada Você que nos presenteou Senta, minha repa Ou então eu viro pra tu, né? Então como é que vai filmar? Vira na cena Olha A gente tá muito feliz Não tá, menino? Com certeza Demais A gente nunca fez uma feira Nesse tamanho, né? E a gente agradece Agradece muito a você Primeiramente a Deus, né? E segundo a você A gente agradece muito Que Deus te abençoe E proteja de todo mal E que você continue Sendo essa pessoa bondosa Vendo Vendo, não Espalhando bondade Porque no mundo De tanta gente ruim, né? No meio de tanta gente ruim Tem uma pessoa boa, né? Com certeza Quer dizer, tem várias, né? E ela A pessoa aqui Isso Tem várias pessoas É uma das tal, né? Que tá no meio E a inscrita, né? Aqui É uma das pessoas boas Que tem no mundo, né? Pra ajudar as outras pessoas A gente tá muito feliz E muito obrigada De verdade Gente Então é isso Esse vídeo vai ficar grande mesmo Porque é um vídeo Muito especial De verdade Muito obrigada Mulher Por tudo Muito obrigada De verdade, gente Como eu falei no outro vídeo Ela não Ela é brasileira Mas ela está em outro país Né? Ela está em outro país E ela assiste meus vídeos Faz tempo já E eu tô muito feliz com isso Muito obrigada por tudo Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo Compartilha com todo mundo Entendeu? Vamos espalhar amor Vamos espalhar uma bondade Aí no mundo Deixa seu like E fala aí O que vocês acharam desse vídeo Tá bom? Um beijo Deus abençoe a vocês E até o próximo vídeo Que é amanhã Se Deus quiser Tchau Tchau